Vamos ver qual é a pérola. Fernando Ribeiro. Ei, Fernando, pegou pesado, hein? Quem tiver filho pequeno e votar em Freixo, lembre que seu filho terá cartilha de mudança de sexo aos 5 anos. Mas ele está dizendo que eu fiz, deve ser isso, né, uma cartilha para criança mudar de sexo aos 5 anos. Olha, eu não sei nem como é que eu respondo ao negócio, mas isso aqui circulou muito na campanha de 2016, quando eu fui candidato a prefeito contra o Crivella. Isso aqui circulou muito. Eu tenho um filho de 30 anos, não mudou de sexo. Tenho uma filha de 22 anos, não mudou de sexo. Eu não vou nem entrar no debate sobre a pessoa mudar ou não de sexo. Esse é um outro debate. Agora, você dizer que tem uma cartilha que vai fazer as pessoas mudarem de sexo com 5 anos é muita desonestidade, né? É muita loucura. Como é que alguém pode achar que alguém defende que uma pessoa possa mudar de sexo com 5 anos de idade? E que vai fazer uma cartilha para isso, né? Se alguém fizer uma cartilha para alguém mudar de sexo aos 5 anos, essa pessoa vai ser presa. É simples assim. Porque não pode. Porque não faz o menor sentido, né? Enfim, eu quero que as crianças estejam na escola. Quero que a criança seja feliz. Eu quero que a criança tenha comida. Eu quero que a criança tenha lazer. Eu quero que a criança tenha casa. É por isso que eu lutei minha vida inteira. Eu lutei minha vida inteira para que a criança tenha dignidade. Eu amo de paixão criança. Tenho dois filhos. Minha mulher tem dois filhos. Todo mundo sabe da minha paixão por criança. Como é que alguém pode inventar que tem uma cartilha para mudar de sexo aos 5 anos de idade? É esse tipo de violência. É esse tipo de mentira que quer prevalecer na política. Eles não constroem nada. É só a destruição do outro.